O gol do Osmar, eu vou com você nessa garotão, Osmar Santos, Oferecimento Itaú Empresas, Jogando Junto. O gol do Osmar, eu vou com você nessa garotão, Osmar Santos, Oferecimento Itaú Empresas, Jogando Junto. O gol do Osmar, eu vou com você nessa garotão, Jogando Junto. O gol do Osmar, eu vou com você nessa garotão, Jogando Junto.